A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Em todas as gerações surgem os chamados eleitos, os expoentes da vida espiritual, que marcam para todo sempre a história de um povo. Artisticamente podemos nos considerar ricos, pois grandes nomes em todas as épocas se destacaram e se perpetuaram para além da morte. Não, não, não vamos fazer literatura fácil, até porque não é nosso jeito. Recordar a Viver é um programa simples, sem pretensões, escrito, realizado e apresentado para as mais diversas camadas sociais. A missão deste programa é avivar aos ouvintes a memória por vezes um pouco diluída, relembrando figuras, obras, vozes, melodias, que há alguns anos atrás se distinguiram no campo da arte ou da ciência. Assim temos a certeza que nos minutos que se vão seguir, quando nos escutam, vão reviver evocações e páginas musicais maravilhosas, cujo autor e intérprete foi um dos maiores nomes da música em Portugal. José Viena da Mota José Viena da Mota De uma simplicidade própria dos verdadeiros artistas, Viena da Mota foi incontestavelmente um dos maiores, se não o maior instrumentista português de todos os tempos. Um famoso crítico alemão comparou Viena da Mota como compositor a Mozart. Discípulo de Franz Liszt, foi professor de vários conservatórios estrangeiros, diretor do Conservatório Nacional e regente de grandes orquestras mundiais. Tocou-o ao lado dos maiores instrumentistas da sua época. Vão ouvir, precisamente, numa gravação antiquíssima, um excerto da celebre dança macabra de Liszt, seu mestre, mestre de Viena da Mota, numa interpretação do nosso genial artista. Viena da Mota 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 chefes de Estado, compositores de fama, universal, etc. Eminentes diretores de orquestra, instrumentistas e críticos sempre lhe grangearam os maiores louvores. Foram temporadas gloriosas, aquelas onde Viena da Mota levou o seu talento e a sua arte. Mas não foi só a música que o atraiu. A sua ânsia de cultura universal fez-lhe interessar-se por filósofos e teatro grego, tendo estudado profundamente Shakespeare, Ibsen e Byron, assim como a literatura russa. O contenor Tomás Alcaide e sua filha Maria Leonor foi expressamente a Bruxelas para colaborar numa recepção oferecida ao rei Leopoldo na Alegação de Portugal. José Viena da Mota foi, sem dúvida, um dos marcos mais proeminentes no plano musical português, levando o nome do nosso país a projetar-se para além fronteiras. Viena da Mota tinha de ser recordada neste nosso programa. Sequeira Costa tem sido o incansável divulgador, constante e atento do seu grande mestre, Viena da Mota. Vamos ouvir Sequeira Costa, interpretando sucessivamente a Deus, minha terra e chula do seu inesquecível mestre. Amém. 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 E agora a Cantiga de Amor de Mestre Viana da Mota, também numa execução de seu discípulo, Sequeira Costa. Amém. 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 A terminar, quero ouvir a parte final da sua memorável e extraordinária obra A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica da Emissora Nacional, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. A Pátria, numa execução da Orqueja Sinfónica, dirigida pelo Maestro Silva Pereira. Obrigado.